Jonatas Kep, o número 1 de Recife Dana do Recife, naquele pique É o barca na batida, neguinho que diria Tempo baile funk, para rebolar Sabe que eu tô de peça, começa a provocar Sai a nida, corte, vai tomar só quando o sonho dá E novinha, senta pro menor do porra Ela quer sentar, só porque eu sou traficante Zuterno de gala, eu tô muito elegante Ela é safada, também já se impressionou A minha conta bancária, quando ela viajota Oh, ela quer me trau, só porque eu sou traficante Brota no cerro, no meio do baile funk Sabe que depois de um tempo, isso vai mudar Vamos lá pro canto e o barraco vai balançar E ela vai sentar, ela vai sentar Boa lata pro barraco, o barraco vai balançar Ela vai sentar, ela vai sentar Boa lata pro barraco, o barraco vai balançar Ela quer me trau, só porque eu sou traficante Bota no cerro, no meio do baile funk Sabe que depois de um tempo, isso vai mudar Vamos lá pro canto e o barraco vai balançar Ela quer sentar, só porque eu sou traficante Barca na batida, vou te deixar louco Ela quer sentar, só porque eu sou traficante Zuterno de gala, eu tô muito elegante Fada também já se impressionou Também já se impressionou a minha conta Bancária quando ela viajou, tá Oh, ela quer me trau, só porque eu sou traficante Brota no cerro, no meio do baile funk Sabe que depois de um tempo, isso vai mudar Vamos lá pro canto e o barraco vai balançar E ela vai sentar, ela vai sentar Boa lata pro barraco, o barraco vai balançar Ela vai sentar, vai sentar, vai sentar Boa lata pro barraco, o barraco vai balançar Ela quer me trau, só porque eu sou traficante Bota no cerro, no meio do baile funk Sabe que depois de um tempo, isso vai mudar Vamos lá pro canto e o barraco vai balançar Ela quer sentar, só porque eu sou traficante Zuterno de gala, eu tô muito elegante Bota na bacia, ai que delícia Jonatas Kep, o número 1 de Recife Tá de brincadeira com os cara desse, né? Reino na base Reino na base Festa de mina quieta, os menor fez um salseiro Traçou uma na pia, fudeu outra no banheiro Não vende carro aqui na sede por caçuto Nós manda nessa zurra, no claro e no escuro O fogo vai aumentando, travando o copo e cadê? O fogo vai aumentando, travando o copo e cadê? Travando o copo e cadê? Sinto no talho Sinto no talho Minha chota tá cheia de fogo Meu corpo virou incêndio Vem apagar esse fogo Taca a piroca lá dentro Minha chota tá cheia de fogo Tá cheia de fogo Minha chota tá cheia de fogo Tá cheia de fogo Minha chota tá cheia de fogo Meu corpo virou incêndio Vem apagar esse fogo Taca a piroca lá dentro Taca, 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 piroca lá dentro Taca, 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 piroca lá dentro Tá de brincadeira com os cara desse, né? Reino na base Reino na base Festa de mina quieta, os menor fez um salseiro Traçou um anapia, fudeu outra no banheiro Não vem de carro aqui, nós é de Pucassu Nós manda nessa zurra No clara e no escuro O fogo vai aumentando Travando o copo, cadê? O fogo vai aumentando Travando o copo, cadê? Travando Travando o copo, cadê? Sinto no talho Minha chota tá cheia de fogo Meu corpo virou incêndio Vem apagar esse fogo Taca a piroca lá dentro Minha chota tá cheia de fogo Tá cheia de fogo Minha chota tá cheia de fogo Tá cheia de fogo Minha chota tá cheia de fogo Meu corpo virou incêndio Vem apagar esse fogo Taca a piroca lá dentro Taca, 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 taca Piroca lá dentro Taca, 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 taca Piroca lá dentro Tá de brincadeira com os cara desse, né? Reino na base Reino na base Jonatas Kepio número 1 de Recife É o Barca na Batida, neguinho Quem diria? É o Tetãozinho É o Danny Não é possível Na onda do beca ela fica daquele jeito Doida pra transar O dia inteiro Só catucadão Dentro do bucetão Calcinha pro lado Só encaixada Na onda do beca sento na piroca Impininho de bolo O jeito que o pai procede em quarto Tem caixa na chota Tá com a bolada surra de piroca Brotou cheio de marra Que na minha treta tem que sustentar Dois horas de buceta Trancado no quadro Sua pingando Me mexicando e mexendo Tá gostando Por cima é só sentado É só sentado Na onda do beck ela fica daquele jeito Doida pra transar o dia inteiro Só catucadão, dentro do bucetão Calcinha pro lado, só encaixadão Na onda do beck eu sento na piroca Impininho no boludo Do jeito que o pai do sangue enquadra Tu encaixa na chota Na culpa bolada, surrada de piroca Brotou cheio de marra Que na minha treta tem que sustentar 2 horas de buceta Tontado no quadro, sua pingando Me mexica nem mais chata gostando O cima é só sentado Um paninho na mão Calcinha no chão, catucadão no bucetão Novinho não para não Se o cima é só sentado, é só sentado Catucatucadão no bucetão Novinho não para não Novinho não para não Catucatucatucadão no bucetão Novinho não para não Jonatas Cap, o número 1 de Recife Betinho Ritz que lançou essa daqui viu É mais uma do rei DJ Betinho Ritz Fui no centro de Natal, onde a dólar é maior Passei em Parnamirim, fumei um no Mossoró Dei um giro em Açú, conheci um tal do pó Mas eu preferi o Prém, que tem lá em Caicó Ó o Prém, ó o Prém Aí dá um pega nessa porra Só pra tu ficar neném Ó o Prém, ó o Prém Aí dá um pega nessa porra Só pra tu ficar neném No centro de Macaíba fui procurar um skunk Mas mandaram procurar em São Gonçalo do Amarante Fui no Cearamirim e não encontrei ninguém Eu vou voltar pra Natal, que é aonde tem o Prém Ó o Prém, ó o Prém Aí dá um pega nessa porra Só pra tu ficar neném Ó o Prém, ó o Prém Aí dá um pega nessa porra Só pra tu ficar neném Betinho Ritz que lançou essa daqui viu É mais uma do rei DJ Betinho Ritz Aumenta o volume no paredão aê Fui no centro de Natal, onde a dólar é maior Passei em Parnamirim Fumei um no Mossoró Deu um giro em Açú Conheci um tal do pó Mas eu preferi o Prém Que tem lá em Caicó Ó o Prém, ó o Prém Aí dá um pega nessa porra Só pra tu ficar neném Ó o Prém, ó o Prém Aí dá um pega nessa porra Só pra tu ficar neném No centro de Macaíba fui procurar um skunk Mas mandaram procurar em São Gonçalo do Amarante Fui no Cearamirim e não encontrei ninguém Eu vou voltar pra Natal Que é onde tem o Prém Ó o Prém, ó o Prém Aí dá um pega nessa porra Só pra tu ficar neném Ó o Prém, ó o Prém Aí dá um pega nessa porra Só pra tu ficar neném DJ Betinho Rix Jonatas Cap o número 1 de Recife Tô dia a dia plantado na boca Essa novinha passa e sempre me molha Ela comenta Entre as amigas que é do estranho aqui Ela já tá Eu muito calmo e costurado Arrasto com a base Gême no ouvido Gostoso pra real Ela quer sentar Ela quer sentar Quer tomar Essa bandida tá querendo Quer jogar gostoso por menor do movimento Ela quer sentar Quer tomar Essa bandida tá querendo Quer jogar gostoso por menor do movimento Só porque eu sou menor Eu não entro no cariça Mano lá no lixinho Faça amor que é uma delícia Mas pra entrar na treta Novinha tá preparada São 24 horas Eu te deixo descontrolada Entre quatro paredes Vocês vão enlouquecer É só abrir as pernas Fecha o sol e deixa ver Você não resiste Menor do engenho é tentação E pra fechar a noite Eu vou te tacar no chão Não é melhor Não é pior Somos apenas diferentes Com bonde do lixinho Os menor são chapatete Não é melhor Não é pior Somos apenas diferentes Com bonde da coruja Os menor são chapatete Deu rosa e do pente, pô Necessão, ventose de hit Essa bandida tá carinha Não quer jogar gostoso por menor do movimento De meia tá na pista Arrasta piranha pra base Ela joga gostoso E senta com maldade De quarenta e de raidinho Elas sabem que eu sou da boca Muito calmo e posturado Cheio de droga e das cachorras Tô dia a dia plantado na boca Essa novinha passa e sempre me olha Ela comenta Entre as amigas que é dos treinos Que elas adoram Eu muito calmo e posturado Arrasto pra base Gêmeo no ouvido Gostoso pra real Ela quer sentar Ela quer sentar Quer tomar Essa bandida tá querendo Quer jogar gostoso por menor do movimento Ela quer sentar Quer tomar Essa bandida tá querendo Quer jogar gostoso por menor do movimento Só porque eu sou menor Eu não entro no carícia Mando lá no lixinho Faço amor que é uma delícia Mas pra entrar na treta Nóvinha tá preparada São vinte e quatro horas Eu te deixo descontrolada Entre quatro paredes Vocês vão enlouquecer É só abrir as pernas Fecha o sol e deixa ver Você não resiste Minha nota Engenhar é tentação E pra fechar a noite Eu vou te cacar no chão Não é melhor Não é pior Somos apenas diferentes Com bonde e gulichim Por menor são chapa dente Não é melhor Não é pior Somos apenas diferentes Com bonde na coruja Por menor são chapa dente Jonatas Kep o número 1 de Recife Música Eu tô quietinha Não tô saindo de casa Eu chanto na tua piroca Até tu enlouquecer Eu chanto na tua piroca Até tu enlouquecer Hoje eu não vou te machucar Vai ser se elas são suas Igual no câmera privê O fogo vai aumentando Travando com a piscadinha O fogo vai aumentando Travando com a piscadinha Travando com a piscadinha Fica à vontade Que eu sou pra sua Travando Fica à vontade Que eu sou pra sua Travando Ela vai só me catupar De vaga O prelírio dela Ela vai só me arrebentar De fato Botando nela Eu chanto na tua Hoje eu não vou te machucar Eu chanto Eu chanto Eu chanto Eu chanto Eu chanto na tua piroca Fica à vontade Que eu sou pra sua Fica à vontade Que eu sou pra sua Toda vai ser se elas são suas Igual no câmera privê De jay malícia no beat Só tá um Só no hit Safado Eu dou nota 10 Pra você piranha Vou pagar silicone E mandar um pix Na sua conta Representa bem Na hora da trança Me pede na cama Apanha e diz que ama Eu tô quietinha Eu não tô saindo de casa Pilã Eu chanto na tua piroca Até tu enlouquecer Eu chanto na tua piroca Até tu enlouquecer Hoje eu não vou te machucar Vai ser se elas são suas Igual no câmera privê O fogo vai aumentando Travando com a piscadeira O fogo vai aumentando Travando com a piscadeira Travando com a piscadeira Fica à vontade Que eu sou pra sua Toda vai Fica à vontade Que eu sou pra sua Toda vai Ela vai só ficar Tu vai devagar O brilho dela Ela vai só me arrebentar De fato Botando nela Eu santo na tua Eu santo na tua Hoje eu não vou te machucar Eu santo, eu santo, eu santo, eu santo Eu santo na tua piroca Fica à vontade Que eu sou pra sua Fica à vontade Que eu sou pra sua Fica à vontade Toda vai ser cenas são suas Igual no câmera privê DJ Malícia no beat Seu sim Malícia Até quem não goste Nem tutaria vai gostar É o Pelação caralho Jonatas Jonatas Cap o número 1 de Recife Que eu sou pra sua É o Barca na Batida Ninguém Cabirinha O Bubur glory Tem história Seis horas da manhã O barato indo rolando O paredão de gel No posto estralando O Tum Tum As menina dançando O grave batendo O bubom dela balançando Que gravé esse pretinho Aqui tem o bubom balançar Graó esse Laurenhão Aqui tem o bubom balançar Que gravé esse Morelinhão Aqui tem o bubom balançar Me faz Tum 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 e a menina dança Faz tum, tum, tum e a menina dança Que grava é esse pretinha que teu cumbum balança Que grava é esse lourinha que teu cumbum balança Faz tum, tum, tum e a menina dança Faz tum, 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 tum e a menina dança Marca na batida, acho que a bomba vai estourar Seis horas da manhã, o baratinho rolando O paredão de gel no posto estralando A menina dançando, o grave batendo, o bobo dela balançando Que grava é esse pretinha que teu cumbum balança Que grava é esse lourinha que teu cumbum balança Que grava é esse morelinha que teu cumbum balança E faz tum 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 e a menina dança Quem grava é esse pretinha que teu cumbum balança Quem grava é esse lourinha que teu cumbum balança E faz tum 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 e a menina dança Quem grava é esse pretinha que teu cumbum balança Quem grava é esse pretinha que teu cumbum balança Quem grava é esse pretinha que teu cumbum balança Barca na batida, vou te deixar louco